Beleza galera, estamos por aqui de novo para mais um vídeo, mais um vídeo aí sobre a nossa rampa de moto Aquela rampa lá que tem dois vídeos no canal, quem já assistiu sabe do que eu estou falando Uma rampa que não precisa, a gente está usando macaco hidráulico, essa rampa de levantar moto Para o mecânico ficar em pé consertando ela, legal Então você tem que ficar lá pedalando até ela subir, oitão bobeando lá com a mão até a bicha subir A minha aqui é diferente, eu desenvolvi ela, está aqui ela galera Já vai deixando o like aí, já se inscreve no canal para você chegar ao fim desse projeto que eu estou fazendo aí Devagarzinho, o pessoal diz, mas aí tu vai desistir, não sei o que Pessoal, é porque tem muito serviço aqui e aí eu acabo deixando para lá uns dias aí e aí volto de novo Então, fiz dois vídeos dela aí e o tempo acabou de estar fazendo vídeo dela E eu voltei a fazer, vou fazer mais esse vídeo agora Porque eu fiz uma adaptação dela aqui, que não estava legal do jeito que eu queria Já arrumei quem comprasse ela galera, o cara que está querendo comprar ela Meu amigo Gaguinho, ele assiste os vídeos aí, ó Gaguinho Deixa o like aí meu irmão, estou fazendo aqui a máquina para você Aqui ó, pessoal Pessoal, eu mexi no seguinte Essa magrãzinha, ela estava, não voltava Quando você levantava ela, que ia descer ela ficava meio que enganchando e mais descia Mas não estava perfeito como está agora, hein Vem aqui, mostrar aqui O que foi que eu fiz para ela estar voltando legal Ó galera, desse lado aqui Desse lado aqui Que não tem as rodinhas aqui Não tem as rodinhas, ó Não tem as rodinhas aqui Essa peça estava dando trabalho para voltar Então eu peguei um vergalhão Vergalhão bem teimoso Vergalhão de construção Vergalhão 316 Fiz uma mola dele, ó Enganchei aqui, ó Enganchei a mola, está enganchada aqui, ó Bem resistente Torci ele no torno, bem torcido Torci ele no vergalhão mais grosso do que esse Trouxe, aí enganchei ele aqui, ó Nessa peça que vem para cá Aí pessoal, o que que acontece Ele deu pressão Para esse negócio aqui voltar, ó Olha a pressão Pressão muita Aí pessoal, ficou bem bacana Aqui também, ó Isso aqui desmancha tudo, ó Aqui é no parafuso Você tira aqui o sistema Para consertar Ainda falta eu colocar aqui o cabo de aço Que ainda está a corda Mas eu vou fazer aqui uma pequena demonstração aqui para vocês Para vocês verem como funciona Para vocês verem como a máquina é bem bacana para a gente levantar Tranquilo Aqui, ó Mais uma coisa aqui Pessoal que não viu o vídeo ainda Eu fiz ela a primeira vez Só com essa coroa Eu colocava essa manivela aqui Isso aqui é uma chave normal Uma chave comum Uma chave Isso aqui é uma chave Porque eu fiz a manivela de ferro aqui Mas aqui é uma chave comum Aqui Pega na polca Eu fiz só aqui, ó Aí a gente botava muita força para levantar Levantava, mas era muita força Então eu reduzi para cá, ó Fiz aqui Um Coloquei aqui um movimento Uma caixinha com dois rolamentos E um pião de moto Um pião bem pequeno Acho que 17 dentes, eu acho E Fiz um kit Que nem uma moto Que nem uma moto A coroa o quanto maior E aqui Bem menor Aí eu vou passar a levantar ela aqui, ó Pessoal, ficou maneiro Maneiro Qualquer criança Levanta a moto aqui em cima Qualquer menino Vou fazer aqui uma demonstração para vocês Eu vou pegar Vou amarrar aqui Esses dois ferros aqui Para me sentar aqui E eu vou me levantar Para vocês verem Tanto que é moleza Vou amarrar bem aqui esse negócio Para poder Eu não levar uma grande queda aí Ao vivo aí no vídeo Amarrar aqui Basta malar Vamos lá Se escapulir Eu pulo Posso até cair Mas vocês não vão ver não Que eu corto o vídeo Bora Sentar aqui, ó Pode filmar de longe Para ver como eu estou Bem distante do chão Não estou triscando do chão De jeito nenhum Não vai ter ajuda nenhuma Aí do chão, né? Vamos lá Aqui vou proteger a minha perninha Pessoal, tem uma trava aqui, ó Ó Tem uma travazinha Estou esqueci de mostrar para vocês, ó Travazinha aqui Vai subindo Ela vai travando Olha só, pessoal Olha para a mão aqui, ó Só os dedos Bater no poço, ó Está vendo aí, ó A moleza, olha Isso que eu posso Eu posso saltar, ó A travazinha Está segurando aqui, ó Vamos lá Vou subir até Ficar lá em cima Olha aí, ó Olha que legal Pode escapulir Se não tivesse para a trava Agora tinha caído Vamos lá Pronto, pessoal Nessa altura aqui É o tanto máximo aí Que a nossa máquina sobe Até essa altura Então, pessoal Que conserta a moto aí Bora fazer essa maquinazinha aqui Não precisa de macaco Macaco hidral O macaco é através Dessa correntezinha aqui, ó Então, é um projeto bacana Passa o fato que eu estava fazendo aí Para Levantar a moto Eu dou de graça o projeto aí Pode fazer Olha, pessoal Agora eu vou descer Agora para descer Tem que ter um pouco de cautela Porque eu vou tirar a trava Eu vou tirar a trava E se eu soltar aqui Aí ela desce com tudo Desce de rebolada Então eu vou tirar a trava aqui E vou pegar aqui mais firme Para poder estar descendo ela aí Não é que seja pesado, não É porque eu tenho que ter Segurança que não vai soltar aqui a mão Olha, ó Olha a minha moleza para descer, ó Eu peso em faixa de 70 aqui A moto é mais pesada Olha aí, ó Se quiser descer só até aqui É só colocar a trava, pronto Não está encostado no chão ainda Está aqui do meu lado Porque eu estou aqui, ó Mas ainda não está Pessoal, aí é o seguinte Aqui em vez dessas cordas aqui A gente vai colocar Cabo de aço Para ela ficar bem resistente E bacana Outra coisa que eu fiz, galera Que não tinha Eu coloquei as rodas lá As rodas bem grandes Porque aquelas rodinhas pequenas Não estavam conseguindo rodar direitinho Estavam enganchando E com essa roda aí Ficou da hora Ficou legal Ficou bacana mesmo Com essas rodinhas aí Então Aqui também tem umas rodinhas Para estar pegando o cabo de aço No caso aqui está a corda Mas vai ser o cabo de aço No decorrer dos vídeos aí Eu vou fazer um vídeo aí Mostrando as medidas Tudo certinho Como é que eu fiz ela E Para vocês estarem fazendo aí O que vocês quiserem, claro Valeu, galera Um abraço Se inscreve no canal Para não perder os vídeos aqui Na nossa máquina Não sei que dia que tem outro Mas eu vou fazer Até o final Colocar aqui o O piso aqui E a rampa Onde a bota vai subir Colocar tudo aí Aqui, galera Eu não mostrei isso aqui a vocês Ó Aqui é onde vai Prender o pneu Onde vai prender o pneu Da bota aqui, ó Isso aqui também é Só protótipo Eu ainda não fiz ainda É Ainda não está do jeito Que é para ser É só para ver se dava certo Aqui, ó Está soldado o rolamento Eu vou dar um jeito Para não ter que soldar Esse rolamento Vou providenciar outro jeito Para não soldar No rolamento E para ter reposição Porque do jeito que está aqui Ninguém pode repor Esse rolamento, né Vou fazer um jeito Para ter reposição aqui Aqui, quando você vai apertando E vai prendendo aqui, ó O pneu da moto aqui E aí já era Fica Tranquilo Aqui, eu não estou a minha mão aqui Faz de conta que é o pneu, ó Pronto, aqui está preso, ó Viu, ó É isso aí Então, galera É isso aí Se inscreve aí Deixa o like Até o próximo